Olá, estou aqui para vos falar da nova máquina Sunon, uma máquina LED da GL Males com 48W que permite fazer a secagem eficaz no gel, gelinho, pernigel e híbrido gel, mais conhecido como poligel. Esta máquina tem 30 pontos de secagem e tem sensor de movimento. A cliente ao introduzir a mão, ela liga automaticamente, apagando ao final de 120 segundos. Agora, eu vou-vos mostrar o sensor de movimento e vou-vos mostrar os 30 pontos de secagem. Também quero referir que esta chapinha sai, ela agarra através do sistema Timen, como podem verificar, aqui, ela agarra facilmente, sem problema. Falando então do sensor, aqui, como podem ver, eu vou colocar aqui o dedo e ela liga automaticamente. Entretanto, eu vou colocar aqui e vou falar do modo automático. Então, falando então do modo automático, a cliente ao introduzir a mão, ela liga automaticamente. Até aqui, tudo muito bem. Ela, ao final de 120 segundos, apaga. O problema está aqui quando ela levanta a mão da linha do sensor. Apaga. A técnica vai pensar que correram os 120 segundos, quando, se calhar, só correram 30. O que, mais tarde, pode originar o levantamento do gel. E isso não é nada agradável para a técnica. Então, o conselho que eu vos posso dar, será sempre selecionar aqui a temporização de 60 segundos. Esta máquina tem temporizações de 5, de 30 e de 60. Seleciona aqui, então, os 60 segundos. Ok? A cliente entrou-se a mão. E, ao final de 60, ela apaga. Pode levantar a ponta dos dedos, a mão, também, e ela não apaga. Sim, ao final de 60. E aí, será sempre a forma mais eficaz de cristalizar o gel. E aí, não haverá problema de maior. Estão sempre seguras. Caso queiram converter a máquina de 48 watts para 24, basta pressionar aqui on, off. Não liga e desliga. E vão ver a tonalidade a mudar. Passou para 24, e clica outra vez, passou para 48. Mas, trabalhem sempre no modo 48 watts. Será sempre a forma mais eficaz de secar o gel. Bem, espero que tenham gostado. Qualquer questão, disponham. Obrigado.